Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em mim as lutas, eu não estou só. Eu te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu só me envio. Então cante nessa noite. Eu tenho chamado, jamais vou me enganar, eu tenho chamado, eu vou gelar no cinema. Eu fui escondido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Agora o Senhor, nessa noite. A vida é mesmo assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu só me envio. Eu tenho chamado, jamais vou me enganar, eu tenho chamado, eu vou gelar no cinema. Eu tenho chamado, jamais vou me enganar, eu tenho chamado, nunca vou me enganar, eu tenho chamado, eu tenho chamado, não. Aleluia assim. Não há mais tempo pra olhar pra trás Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Nós temos um chamado, meu querido Nossa, não há mais tempo pra olhar pra trás Eu canto nessa nojinha Eu tenho chamado, jamais vão me calar Eu tenho chamado, meu anjo é minha luz Eu fui escolhido, o bem-vindo a minha mãe Eu sei que Deus não há irmão de morrer Então cante Eu tenho chamado, jamais vão me calar Eu tenho chamado, meu anjo é minha luz Eu fui escolhido, o bem-vindo a minha mãe Eu sei que Deus não há irmão de mim Eu sei que Deus não há irmão de mim Eu sei que Deus não há irmão de mim Eu tenho chamado, meu anjo é minha luz